Convidamos como moderador José Leandro Borges, vice-presidente do CEBC e diretor do Bradesco, obrigado, e os palestrantes Renata Beckert-Isfer, secretária adjunta de petróleo, gás natural e biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, o palestrante Zhang Zhang Yao, CEO da State Grid Brasil Holding SA, e o palestrante Liu Yun, vice-presidente da CTG Brasil. Boa tarde a todos, mais uma vez obrigado pela presença no painel. Bom, nós estamos com um pouco de atraso, e eu vou pedir desculpas, porque diferentemente da manhã, quando foi possível fazer perguntas, dificilmente será possível fazer perguntas, eu já vou dizer que não será, porque nós estamos atrasados e correndo com o tempo. Eu peço desculpas a todos de antemão por não poder receber perguntas, mas se quiserem mandar para o CEBC tudo, teremos o maior prazer em poder ajudar em alguma pergunta que seja pertinente e exista do painel. Eu vou começar pelas damas, se me permite, e passar a palavra para a nossa primeira palestrante, que é a Renata. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vou ficar de pé, que baixinha gosta de querer crescer, né? Então, assim vai que eu ganho um centímetrozinho a mais. Primeiro, eu queria agradecer o convite. A gente, lá do Ministério de Minas e Energia, a gente tem realmente trabalhado junto para conseguir a parceria com a China, a gente vê os investimentos chineses como muito importantes para o país, estamos fazendo acordos bilaterais, o ministro recentemente foi para a China, então é um prazer estar aqui com o Mr. Chen, com o Mr. Liu. Eu vou focar mais na parte de petróleo, gás natural e biocombustíveis, porque sou dessa secretaria, mas eu deixo a parte toda de energia elétrica, a transição para eles, que são grandes players aqui e que realmente é uma parceria muito boa. O passador aqui, preciso. Tá bom, obrigada. Qual que é a importância do setor de petróleo no Brasil? A gente tem aí, hoje a gente representa de um PIB de quase 2 trilhões de dólares, considerando o valor de 2018, 13% disso representa a indústria de petróleo e gás natural. Isso daqui a gente não está nem considerando biocombustíveis que também tem um grande impacto nela. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, é a quinta maior economia no Brasil, hoje é o décimo produtor de petróleo do mundo. A gente com uma expectativa aí de chegar a quinto, com o leão da sessão olerosa. O sétimo mercado em produção de consumo de combustíveis e o sétimo de investimentos. A gente vê que a parceria com a China é muito grande. A China é o principal parceiro, tanto para a exportação do Brasil, quanto para a importação. É uma parceria muito boa que a gente tem tentado. Então, eu vou começando a falar, porque a gente não tem tanto tempo, então eu vou começar falando dos leilões de petróleo, que tem dado muito o que falar. Amanhã, a gente vai ter um leilão para os campos maduros e para os campos onshore, que é o leilão do... Eu vou entrar em detalhes depois, mas é o leilão da oferta permanente. No dia 10 de outubro, nós teremos aí o leilão da 16ª rodada de concessão. Em novembro, teremos o leilão da sessão olerosa e o leilão da 6ª rodada de partilha. E a gente já tem um calendário plurianual planejado para 2020 e 2021. A gente tem usado assim para que os investidores já possam se planejar para os próximos anos. E em breve, teremos o calendário para 2022 também. O leilão da sessão olerosa tem sido muito falado, o ministro inclusive teve com os presidentes das principais indústrias lá da China recentemente, que tem mostrado um grande interesse. É uma área que teve um contrato em 2010 com a Petrobras, que é o contrato de sessão olerosa para a produção de 5 bilhões de barris e que se viu que pode ter ali dentro de 9 a 15 bilhões de barris. Ou seja, o excedente pode superar o que foi contratado lá atrás. E por isso o governo está querendo leiloar, está querendo não, vai leiloar esse excedente agora no mês de novembro. Ele com isso vai dobrar o número de reservas que a gente tem no país hoje e vai, como eu disse, chegar ao quinto lugar. A Petrobras exerceu o direito de preferência em duas áreas, na área de CEPA e na área de Itapu. E tem duas aí que os players, quem fizer o BID, pode inclusive ser operador dessa área, o que é um grande chamariz para as empresas virem para o Brasil. Na sexta rodada do pré-sal, a gente teve, a gente vai ter então no dia 7 de novembro, são seis áreas, sendo que Arã e Cruzeiro do Sul são as principais. Sexta-feira teve uma pequena alteração, esse painel até não está o mais atualizado no percentual de excedente em óleo mínimo por BID. Mas a gente teve o Petrobras aí de novo em Arã e em Norte de Brava e no Sudeste Sagittário, exercendo o direito de preferência. No dia 10 de outubro tem a 16ª rodada de partilha, são 36 blocos no total, nas baías de Pernambuco, Paraíba, Jacuíbe, Camamu, Almada, Campos e Santos. Existe aí uma grande diferença, tem áreas bem pequenas para áreas muito atrativas, a gente tem recebido muito interesse, muitas empresas cadastradas nesse leilão. A oferta permanente, na verdade, o que acontece? Existem muitos blocos que eles já foram para leilões e não foram arrematados, ou então que eles foram devolvidos e alguns onshore que acabavam, e Campos Maduros que acabavam não entrando nos leilões ANP. Então, a gente fez um programa chamado de oferta permanente, em que você pode olhar qualquer uma dessas horas, tem mais de 600 blocos disponíveis para as empresas olharem, eles fazem uma declaração, a qualquer momento pode ir lá e fazer uma declaração de interesse, e com isso, com essa declaração de interesse, você faz uma competição para ver quem fica com essa área. Então, o primeiro ciclo vai ser justamente amanhã, também de novo, a gente tem mais de 40 empresas inscritas, a expectativa de atrair, a gente está atraindo empresas que nunca vieram para o Brasil, e a gente tem a expectativa aí de vir mais, inclusive, do lado da China. Outra área que foi de grande destaque nesse governo, foi uma construção que já começou para trás, que era o gás para crescer, é uma tentativa de abertura do mercado de gás natural no Brasil. Apesar da gente ter uma lei, o fim do monopólio da Petrobras ter acabado em 1997, da lei do gás em 2009, o fato é que a Petrobras ainda era uma empresa dominante ou monopolista do começo até o fim da cadeia. Então, mais ou menos 70% da produção, 100% da parte de infraestrutura, da parte de gasodutos era dela. Agora, a gente teve a venda da TAG e da NTS, mas a Petrobras ainda ficou com uma participação que ela vai deixar de ter por um acordo que foi firmado com o CAD recentemente dentro do programa do novo mercado de gás. Ela ainda é o principal consumidor de gás, então era em toda a cadeia. E aí veio o novo programa de gás buscando desenvolver a competição, atrair mais investidores nesse setor, integrar o setor de gás com o setor industrial e com o setor elétrico, harmonizar as regulações estaduais e federais, trazendo boas práticas regulatórias e a redução de barreiras tributárias que existiam. Com isso, a expectativa é de monetização desse gás natural que está no pré-sal, que está na bacia de Sergipe, Alagoas e que também que está no Unfora. A gente tem o programa REAC também para desenvolver as baías, os potenciais de gás natural dentro, seja convencional, seja não convencional. A gente está buscando atrair investimentos para a parte de midstream e ainda por cima, incrementar, produzir uma reindustrialização do setor. Então, os instrumentos disso foram um TCC celebrado com o Cade, com a Petrobras, para tirar ela dessa posição dominante no mercado. Foi um incentivo do governo federal, os estados, para que eles próprios, porque no Brasil a gente tem uma regra diferente. A parte de distribuição, o serviço de distribuição, ele é de competência estadual, de acordo com a Constituição. E a gente encontrava uma barreira legislativa para superar isso, para melhorar esse ambiente regulatório, por uma resistência dos estados que, naturalmente, fazem o seu jogo para tentar proteger o seu lado, mas não necessariamente viam quanto a abertura do mercado, quanto a melhoria das práticas regulatórias, podiam trazer o bem para o país e para o próprio estado deles. E esse ano, acho que a gente conseguiu vencer essa etapa de conscientização e os próprios estados estão vindo para a gente e eles estão tomando essa frente de melhorar isso e de abrir o mercado. E para dar um incentivozinho a mais, tem o PFE e o PFE, que são dois planos de incentivo. Um dele já está na Câmara dos Deputados para ser votado, em que o governo vai dar uma garantia para os estados que alcancem alguns níveis de boas práticas regulatórias que vão estar elencados lá. E o outro vai ser uma distribuição do fundo social para esses estados. Os estados do Brasil, todo mundo sabe que estão quebrados e isso vai trazer, então, um estímulo a mais para que a gente tenha essa competição dentro dos estados. E falando em competição, então, quando a nossa perspectiva é que a gente vai deixar o próprio mercado se regular. Então, quando um estado começar a atrair investimento, porque o preço do gás baixou, o estado vizinho vai olhar, olha lá, ele está ganhando investimento, também quero ganhar. Então, vai olhar e ver o que está fazendo, o que eu posso fazer para baixar esse preço do gás, vamos parar de dar margens extraordinárias de lucro para as distribuidoras. Eu, se pudesse, investir e ter uma distribuidora da regra, que era o investimento certo. E não tem como não querer, porque era bom demais. E o que não fazia sentido para ninguém, para o consumidor, para o país, para o crescimento do país. Então, nessa expectativa, e ainda a gente vai ter um PL no Congresso, é um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso já. Não vai ser o governo que vai mandar, mas, obviamente, o governo está conversando com o Congresso para mostrar quais são os itens que a gente entende que são importantes nesse sentido. Então, basicamente, a gente está buscando o unbundling, que é a desverticalização. A gente está buscando mudar o regime para os gasodutos de transporte, que hoje é de concessão, para passar para autorização, porque o regime de concessão é muito complexo e acaba desestimulando a entrada de novos agentes. Além disso, a gente está promovendo, então, o acesso às infraestruturas essenciais. É uma teoria norte-americana que existe, de essential facilities, em que você vai respeitar o direito da empresa que é dona daquela infraestrutura ao seu uso, mas, eventualmente, tiver uma capacidade ociosa que possa ser comercializada. Ele não pode usar a sua propriedade total para impedir que novos agentes venham. Então, ele vai comercializar essa capacidade ociosa, vai compartilhar e vai, obviamente, recebendo a remuneração adequada por isso. Então, com base nisso, a gente tem visto que muitos agentes já estão se movimentando no mercado de gás. A gente já ouve conversas para realizar a rota de escoamento que vem do pré-sal ali para o Porto do Sul, por Corpege, as rotas 3, 4, 5 e 6, que falam muito, foram estudadas pela EPE. A gente tem visto também muito, falando-se em novas termoelétricas, em novos leilões, o Ministério está programando um leilão para trocar as térmicas a óleo para térmicas a gás no futuro. São térmicas que estão com o contrato para vencer em 2024. Tem uma consulta pública aberta no site de MME, para quem quiser compartilhar e participar. Então, existem estudos de capacidade para cinco unidades novas de UPGN, só nessa área aqui, referência ao pré-sal. Então, a gente vê muito potencial para investimentos nesses setores que podem atrair. Porque o que a gente está fazendo? A gente está tratando a demanda e a oferta. A oferta está vindo do pré-sal. A gente tem um boom de aumento, de expectativa de aumento de produção de gás do pré-sal de 167% nos próximos anos. E o que a gente vai fazer com esse gás? Hoje, muito desse gás está sendo reinjetado. E existiu uma lenda de que o gás tinha tanto CO2 que não valia a pena trazer para a costa. Mas a EPF fez um estudo também mostrando que tem gás que vale a pena, depende muito do campo, as qualidades variam de campo a campo. Tem campo com altos índices de 40% de CO2, mas tem campos que o índice de CO2 está lá embaixo. Tem campos que não tem gás associado, a maioria é gás associado. Então, você fazendo esses estudos, tem muitos em que pode sim ter esse interesse. Aliás, a gente já está vendo que está tendo interesse em trazer esse gás para a costa porque a gente está aumentando a oferta. E mais, a gente tirando um agente dominante, a gente também traz a potencialidade de importação do gás, de você não ficar, porque sempre existe um medo de que o preço do gás não seja tratado adequadamente. Então, a gente está fazendo uma frente inteira nesse sentido. Nos estudos, então, a empresa de pesquisa energética é uma empresa que dá o auxílio técnico para o Ministério na programação para o futuro. E nesse sentido, então, eles recentemente fizeram um estudo recente do plano de gasodutos e de outras expectativas de crescimento com o novo mercado de gás. Apresentaram semana passada o completo. Se alguém tiver interesse, eu posso depois passar para vocês os estudos que eles fizeram. Mas, então, a gente tem expectativa. Existem indicativos de que é possível fazer projetos de GNL em Itacoatiária, terminais em Barcarena, no Maranhão, no SUAP. E aí, ali na parte do pré-sal, então, são até seis possibilidades de que já estão em projetos, fora as que existentes e os que estão previstos, como o Porto do Sul, que a CINEM já está, como no... que a gente já... que já está em construção e que tem expectativa ali, tem área para fazer mais alguns projetos bons. É muito interessante esse projeto. No Sul também temos algumas alternativas no Paraná, duas em Santa Catarina e duas no Rio Grande do Sul. Na parte de downstream, o que foi feito foi... a gente lançou o programa Abastece Brasil e, ao mesmo tempo, fez algumas resoluções do CNPE para tentar incrementar a competição. De novo, aqui a gente vê um agente dominante e a necessidade do governo de aumentar esse mercado, de trazer a competição, trazer mais players para que a gente não tenha... porque quando você tem agente dominante, você não tem ninguém interessado em competir porque você não sabe quando pode usar, fazer um abuso do poder de mercado. Nesse sentido, então, também aqui foi assinado um TCC com o CAD para que a Petrobras vai vender oito refinarias, quatro delas já estão aí divulgadas e a gente... diversas outras medidas estão sendo estudadas para incentivar a revenda, a distribuição e melhorar isso para o consumidor. Então, a gente olha que a demanda por gás, por gasolina e por... ainda representa dois terços do total da capacidade de produção de óleo, né? Então, a gente tem uma expectativa que a importação vai alcançar 470 mil barris por dia em 2027, está representando 19% da demanda. Então, tem uma expectativa de possibilidade de investimentos no refino, né? O Brasil hoje ainda é um grande importador, então, a gente tem mercado nacional para fazer refino, seja para os... gasolina, diesel, o próprio GLP tem muito mercado aqui dentro do Brasil ainda para ser trabalhado. e em termos de investimentos possíveis dentro dessa área, a gente tem... estão sendo vendidas as quatro... as oito refinarias da Petrobras do seu programa de desinvestimentos. Existem também possibilidades de refinarias Greenfield e Brownfield. Greenfield é uma planta no Maranhão, outra planta no Ceará, que já tem terraplanagem, tem todas ligadas a Porto, que tem uma boa expectativa. Brownfield temos aí o Comperge, que já está em grande parte avançado, mas que ainda demanda mais investimentos. E ainda existe possibilidade de mini refinarias que estejam alinhadas com... que estejam perto de onde está sendo exploração de petróleo, que existe uma grande possibilidade de investimentos aí. E agora eu vou passar para a parte de biocombustíveis. Nessas discussões que a gente tem tido com o governo chinês, a gente tem visto muito interesse na parte de renováveis. Existe uma frente na programação da China para fazer investimentos em renováveis e dentro da secretaria a gente trata dos biocombustíveis. Uma das medidas que a gente tem feito para aumentar, na verdade, reduzir a emissão de carbono é o aumento da mistura de biodiesel dentro do diesel. Gradualmente, então a gente tinha o B10 e recentemente foi aprovado para que possa subir do B11 ao B15. Estão sendo feitos estudos pela Fávia e a expectativa disso é que a gente aumente de 5,39 bilhões de litros produzidos em 2018 para 10 bilhões em 2023. Atualmente, nossa capacidade de produção é de 8,7 bilhões. Então, a gente ainda tem que crescer em produção de biocombustíveis, especialmente o etanol, que é o mais comum. Mas aqui a gente está falando, desculpa, de biodiesel. Estou por aqui a tela, então, isso daqui é só para biodiesel. A gente tem uma perspectiva, tem hoje uma capacidade de 8,7, com expectativa de subir para 10. com relação a parte de combustíveis de gasolina para veículos leves. A gente, então, tem um mercado de 58 bilhões de litros. A frota de veículos do Brasil é de 44,8 milhões de veículos também, sendo que 67% desses carros são flex, ou seja, eles aceitam tanto gasolina quanto etanol. Então, a gente tem um alinhamento do setor de etanol com as perspectivas de crescimento sustentável com o acordo de Pairis para reduzir essa emissão. O consumo de etanol hoje está em 30 bilhões de litros e tem uma expectativa de 45 bilhões em 2027. E, nesse sentido, o Brasil fez uma... O CNPA aprovou recentemente uma meta de emissão de redução de carbono. De acordo com o CNPA, o plano é a cada 10 anos, então, para os próximos 10 anos a expectativa é que a gente reduza 600 milhões de toneladas de carbono, o que equivale às emissões de uma França, de uma Alemanha em um ano, a gente vai deixar de emitir nos próximos 10 anos. E como que a gente vai fazer isso? O nosso trabalho é fazer isso através do Renovabil. O Renovabil é um instrumento que busca valorizar a externalidade positiva da emissão de carbono do etanol e demais biocombustíveis. Então, ele vai olhar todo o ciclo de vida da produção do combustível. Desde o momento que você planta a cana de açúcar ou a soja ou o que for até o momento em que ela emite o gás carbônico pelos veículos que utilizam. Considerando toda essa cadeia, a gente verifica que o etanol tem um saldo positivo. A sua produção absorve mais CO2 do que emite CO2, pela própria fotossíntese das plantas e do seu crescimento nesse trabalho. Então, esse atributo positivo no sentido ecologicamente está sendo dado um preço para ele. A cada um bilhão de toneladas que um produtor deixa de emitir pelo uso do etanol, ele tem direito a emitir um Cebil, que é um ativo, uma moeda praticamente que está sendo criada e que as distribuidoras para alcançar suas metas individuais de redução de emissão de carbono vão comprar isso na bolsa. Eles vão ser negociados na bolsa. A gente está terminando de fazer esse cadastramento com o CERPRO, com como que vai funcionar. As certificadoras já estão habilitadas na INP e o nosso prazo para colocar isso no ar começo é janeiro de 2020. Então, a partir do ano que vem a gente vai ter isso e isso é mais um incentivo para você investir na parte de biocombustíveis no Brasil. Na verdade, aqui a gente só estava falando geral como a China é um grande investidor no Brasil. De 2010 a 2016, 75 empresas vieram para o Brasil com investimentos de 44 bilhões de dólares. Basicamente, focado muito na área de energia. A gente está aqui com os representantes mas aí já da parte de energia elétrica que eu não me ative, da Three Gorgeous e da State Grid, desculpa. Mas, eu vim trazer isso, basicamente, todas as oportunidades que a gente vê. A nossa ideia é que a gente está buscando e trabalhando para criar um ambiente de negócios favoráveis, sempre com respeito ao contrato, sempre buscando a competição, buscando que cada vez mais os investidores tenham confiança que podem vir aqui e que vão realmente encontrar um lugar que os recebe bem e que recebe com muito carinho. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. vamos ao passo a passo para criar o uma cria 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 para aumentar a gente o nosso investimento no Brasil. O país da empresa, é o seu maior emprego de serviço. Em 2015, o país do país do país. Em seguida 4 anos, em todo o mundo mais o país de 100 mil milionário de 2. Em 2018, o seu dinheiro está em 3,648 mil milionário. uma pela carreira de ti, E aí Acquisition 通过收购 Brownfields 来进入了巴西 当时最初的收购的资产是在36亿Layer 那么到目前为止 我们收购巴西控股公司所拥有的资产 已经达到了260亿Layer 那我们现在 包括我们独自运营和核资项目投入 收购项目的总的我们的收购限入的长度 当时最初的收购的资产是在36亿Layer 那么到目前为止 我们收购巴西控股公司所拥有的资产 已经达到了260亿Layer 那我们现在 包括我们独自运营和核资项目投入 收购项目的总的我们的收购限入的长度 已经超过了15000公里 除了收购业务之外 国家电网公司还在巴西投资配件和新能源业务 就是我们的经营管理CPF2 我们CPF2的总统也在这 从进入巴西以来 我们建设了多个的大型的绿地项目 今天早上 安德里亚·卡克先生说 我们不仅收购Ground Builds 我们还建设了好多的Ground Builds 其中呢 我们在500千伏级以下的两类线路 收购项目有7个 总的收购长度有6100多公里 这些项目都已经投入 全部都已经投入了运行 那么还有两条800千伏的直流的 投压的直流的收购项目 这两个项目 收购的长度呢 是4600多公里 那么又要是美利山水电站输出工程 其中呢我们在500千伏级以下的两类线路 收购项目有7个 总的收购长度 有6100多公里 这些项目都已经投入 全部都已经投入了运行 那么还有两条800千伏的直流的 投压的直流的收购项目 这两个项目 收购的长度呢 是4600多公里 那么又要是美利山水电站输出工程 这个项目呢 这个巴呼万巴不住 巴呼万已经2017年投入 我们巴呼万巴不住 在这个月 巴呼万也已经拿到TRP 也已经投入了 具备了出入商业已经的条件 所以这两个项目的 包括我们输电交流项目 我们这个Greenfield 这些项目的投影 特别是美利山 这个两条特个压的直流收购项目 把美利山水电站的电力 能够远距离地输送到 里约和输送到圣宝罗 也会当地的经济的发展 起到了重要的一些作用 那国家电网公司 也是基地参与一带一路的倡议 我们在各个国家 有投资 经营 管理他们的电网和输电业务 那在 国家电网公司在巴西 在巴西 我们的发展的定位 是长期的 稳定的一个行业的投资者 所以我们在巴西 秉承的我们的发展的理念 就是坚持长期化 本地化和市场化 我们也 吸取我们国家电网公司 这些年来的一些经验 就经验 我们依靠当地的 这样的管理权队 我们也加大技术交流 我们做了这两年 包括我们的监管机构 包括我们的运营机构 我们也做了大量的一些 技术的交流和合作 我们也积极推动 新技术的应用 那么我们在 项目的实施过程当中 也积极履行我们的社会责任 促进当地的就业 也为当地社会的经济发展 和社会发展 和环境发展 创造价值 今天 好多嘉宾谈到了 巴西的下一步的经济的发展 包括基础设施的发展 和一些政策上的一些 这个吹动 和一些改变 那国家电工丝 我们一直以来 对巴西的发展 对巴西的未来 一直充满信心 巴西对能源 巴西在能源电力方面 与中国的情况 还是非常相似 特别是在能源的需求 和能源的分布方面 是非常相似 那么一个呢 就是经济社会发展的 潜力非常大 特别是在基础设施方面 有很多的 有的我们一些同志 做了很多的 一些底角 其实在电力方面 如果比较 底角一号 这个发展的潜力 还是非常大 那电力的能源的需求 也在不断的增长 说需要电力基础设施 需要进一步 加大的 这个基础设施 的投资和建设 那么第二个方面呢 就是一次能源 远离这个 复合中心比较远 大家知道 巴西的水电的资源 和风电的资源 是在北部和东北部 那我们的复合中心呢 又是在东部 东南部这个地区 那么需要长距离的 这样一个远距离的 输电 把电力能够输送到 这个我们的 复合的中心 这样呢 用远距离的输电 基础 能够 远距离 大功率 低损耗载输电 所以这个和中国的情况 还是非常相似的 那巴西的风能 水电资源 太阳能资源 都是非常的丰富 那我们根据巴西的 能源的发展 的十年的规划 这个是EP1 到2027年的 能源规划 那么从2023年 到2027年期间 那么2023年之前 还有它这样的 也规划 真的实施 那么从23年 到27年 风电 巴西的风电的 装机容量 要增加 1000万千瓦 那么太阳能的 发电的容量呢 要增加 再增加 从23年到27年 这些元 要500万千瓦 所以这些呢 大部分呢 都分布在 北部和东北部地区 所以这样 大规模的 新能源的 开发 还有这些 安全 经济的送出 和系统的节路 为对巴西的 收电系统 都带了新的挑战 和新的发展的机遇 所以因此啊 我们认为在 这个电力 这个行业 我们比较一下 中国和巴西 这样的一些情况 和巴西 这样的规划 因此我们认为 这个 我们国家电网公司 在巴西 与巴西 在电力行业 电力领域 我们还有 非常广阔的 这样的合作的前景 所以呢 我们还是要继续 进行我们 一带一路的这样倡议 我们按照 共商 共建 共享的这样的原则 和我们巴西 各界 电力行业的 各界们 同行们呢 携手 为巴西 电力行业的发展 做出我们新的 严格贡献 谢谢大家 我的发言 我想呢 今天非常高兴 与各位 朋友 见面 我在今天 介绍 三峡 来巴西 投资的 我们的一些情况 跟大家呢 做一些 这个分享 首先呢 想放一点 关于我们 三峡 八十五公司 做一个 本地化 公司 的一些情况 一个小的 并 给大家分享 一句话 我计算 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 的 我计算 贡献 A CTG está no Brasil há cinco anos e nesse curto espaço de tempo a gente já adquiriu 8 gigas de capacidade instalada e isso representa 5% da capacidade instalada do Brasil. É um número bastante relevante, então nesses últimos anos foram 23 bilhões de investimentos no nosso mercado. A CTG é uma empresa de energia limpa, então ela já tem no seu DNA a questão do impacto ambiental positivo. A gente gera uma energia que é uma energia que não polui, que é renovável. Hoje a CTG está presente em 10 estados no Brasil, levando energia para milhares de pessoas. Atualmente são 16 milhões de pessoas que são abastecidas com a energia da CTG. A fortaleza da CTG é a diversidade e integrar diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes perspectivas, diferentes experiências. E eu me identifiquei muito com os valores e com o estilo de trabalho dos chineses. Valores como trabalho duro, dedicação à empresa, humildade, espírito de grupo. Encontrei muito mais similaridades do que diferenças nesse tempo. O Brasil é um grande país, por isso que nós estamos aqui. E nós achamos que esse mercado é de importância crítica para a CTG. Nós temos uma abordagem longa para esse mercado. Nós confiamos nos nossos talentos locais para contribuir à nossa operação eficiência, para a boa ameaça dessa empresa em os anos que vem. A CTG garante para a gente uma tranquilidade muito grande na execução de nossas tarefas, porque a busca incansável da segurança podemos dizer que é diária. A gente, todo dia, toda atividade que vai ser executada, a segurança sempre vem em primeiro lugar. Quando a gente olha de upiar a ilha solteira, a gente está fazendo uma modernização ali que vão ser mais 3 bilhões de investimentos para ter melhor confiabilidade, melhor geração de energia. O nosso modernização realiza a long-term, reliable energy flow to the electricity market, which can help to increase the force of economic development. Eu acho que isso é muito importante para o nosso mercado brasileiro. A CTG, a filosofia brasileira, é baseada em uma long-term visão e respeito. O Brasil tem muitos planos heteroportos que precisam ser modernizados. Então, o nosso projeto será muito importante referência aos outros. Então, eu acho que nosso trabalho é muito importante. Foi um momento, assim, mágico, porque a gente não esperava que o presidente da empresa fosse uma pessoa tão simples e ser tão próxima dos funcionários. Então, nós tivemos, assim, uma participação junto com ele e os demais membros da equipe, como se a gente estivesse convivendo já no dia a dia, trabalhando juntos já há algum tempo. Me sinto bastante orgulhosa por saber que eu posso contribuir para que isso seja cada vez melhor. Me sinto bastante orgulhosa por saber que eu posso contribuir para que isso seja cada vez mais importante. Sim, vamos lá. Obrigado por assistir. 投资巴西的一个样子 然后呢三峡是怎样经营和管理巴西投资的 意思呢三峡从巴西的投资中收获了什么 五呢三峡的投资能为巴西带来什么 最后呢三峡进一步投资巴西的空间在哪里 我想呢这个三峡为什么选择长期投资巴西 这个还是和三峡集团 创建国际一流的清洁人员示范企业 这么一个战略定位和目标呢想吻合的 巴西和中国的这个关系非常良好 那个经济互补性非常强 中国呢作为巴西最大的进出口的贸易伙伴 银商环境具有比较优势 跟其他的一些国家和地区比起来有比较优势 对外资的开放这个程度比较高 然后呢电力市场机制完备 新门源项目开发的潜力巨大 这个呢都是非常吸引中国企业投资巴西的地方 尽管呢目前巴西的这个市场有一定的这个外汇的波动风险 财政压力呢依然存在 但是呢我们从这个投资者的角度来看 我们认为巴西具有比较大的经济体量 比较完备的工业体系 充足的外汇储备 而且呢这个外债呢长期债务为止 大部分的这个公共债务呢是以本币来计价的 政府呢还在大力的推进这种结构的改革 所以说呢从投资者的角度来看 我们认为发生这个系统性风险的这个可能性还是比较低的 短期内呢虽然经济看起来这个付出比较缓慢 但是呢我们作为投资人对巴西未来的经济还是充满新鲜的 巴西的这个非常丰富的自然资源禀赋 对于电力行业的投资人来讲是非常有吸引力的 那现在呢这个从我们的目前来看呢 巴西总的电力装机已经达到了1.63亿千瓦 清洁人员装机呢达到了将近一千五百万千瓦 像这样的这个这个这个体量对于投资来讲呢 它的这个空间非常大 能够吸收我们作为人员投资这种大的投资 然后呢我们再来看这个巴西的电力产业链 我们觉得这个产业链非常完整 而且呢竞争比较充分 今天我来来到这个会场 我看到咱们这个CEBC的这么一个小册子 中间这个图表 中间呢就有对这个中国对巴西投资的 它的分布情况 非常明显对电力行业的这个投资 比所有其他投资都要大很多 这个是跟巴西的电力市场改革比较充分 而且在不断的演化 市场竞争比较充分 对于投资者具有吸引力的关系 我是觉得电力行业呢 应该是巴西所有的板块里面 比较成功的一个板块 尽管呢目前我们看这个 有一些这个困难 但是长期来看 对投资者的这个吸引力呢 应该说没有影响 这是第一个方面 第二个方面的话呢 就是三峡在巴西这五年 我们的这个规模和效益 投资的规模和效益怎么样 经过五年的这个成长呢 我们三峡巴西呢 通过三个阶段吧 三个阶段的成长 目前呢已经成为巴西第三大的发电公司 三个阶段呢是 第一个是通过股权投资进入市场 第二个呢是通过实体的运营做大规模 第三呢是管理提升价值创造 目前呢三峡巴西公司 拥有14座控股水电站 3座呢联合控股的水电站 还有呢11座呢 参股的风电厂 可控的这个装机和全力装机 总共呢已经达到828万千万 电力资产分布在巴西的十个州 目前资产总额已经达到了 在2018年的年底 资产总额达到265亿雷亚 净资产接近120亿雷亚 我们拥有控股的水电站以来呢 那三峡巴西呢 也是克服了诸多的不利因素 其次争效 实现了比较好的盈利水平 2016 17 18这三年 实现利润增叠达到了 8亿多 11亿和12亿5000万雷亚尔的 这样的这个 投资收益 利润总额 我们这个根据巴西主流的财经媒体 经济价值报的这个统计 我们目前呢 在全产业范围内 我们的这个资产总额呢 应该是排名第138位 然后呢 在综合服务类的这种 股东权益的价值呢 我们目前呢 是排名第14位 净利润 在巴西的这个 这个综合服务类企业里面 那么排名第15 这就是我们目前 取得的经济效益情况 在实现良好的 这个效益的同时 我们也注重 可持续发展的理念 还有企业文化建设 积极投入社会公益 还有呢 保护这个社会 还有这个环境保护的项目 促进中巴文化交流 实实在在地 来回报巴西的这个社会和人民 可以说呢 前五年的发展 画上了一个比较圆满的句号 然后这个 来再介绍一下 三峡巴西是怎样 经营和管理 我们在这儿的投资的 我想呢 是主要讲起来是 以提升本地化运营 管理能力为重点 建立了比较完善的 现代企业管理 这个体系 三峡的资产是通过 141516三年连续的并购 形成的资产规模 这个并购完成了之后 我们经过了资产整合 建立和完善了 比较适应本地化 暑地化运营的公司的 治理的结构 推进企业组织优化 然后呢 作为一个中国投资巴西的企业 做好这个授权 总部的授权管理 也做好呢 这个企业的文化融合 这样呢 我们能够有基础 去对标巴西电力行业的 最佳实践 提升我们的管理和效率 同时呢 我们也结合三峡集团 在中国的建设 还有大型电站的运营经验 从优化这个资源 优化管理 还有提高技术标准等方面呢 提高我们在巴西的水电站的 运营效率 同时呢 稳固地推进 电站的技术改造 中国企业来到巴西找投资 有很多企业 有一些不适应性 这个也是三峡巴西 努力呢 再去这个克服的 和努力去适应的 那就是比较复杂的 行业的监管环境 还有呢 这个市场的经营环境 通过不断的这个 完善我们的制度体系 和管理流程 形成了有效的 本地化合规经营 与风险管理的体制和机制 然后呢 我们这个财务的这个管理 和资金管理 我觉得也还是比较有特点 作为中国的一个企业 在这产生的比较 丰沛的现金流 那么我们在这里呢 也是促进了很多的 中国的金融企业 在巴西开展运营 下面我再介绍一下 就是三峡投资巴西 我们从中间收获了什么 刚才我们在这个录像上面 可以看得到 三峡在国内 有这个技术改造 有一些经验 然后我们拿到巴西 来给巴西的作为这个借鉴 与此同时呢 这个交流和合作是双向的 很重要的一个方面 我这里还是在讲讲 巴西的电力市场的改革 是非常成功的 中国这两年 正在做电力市场改革 这个市场化建设呢 已经进入到了攻坚阶段 这个难度是相当大的 一个呢是相关各方 这个市场的参与各方 协调难度比较大 第二个呢是市场交易的体系呢 还不是太健全 信息没有太对称 这样的话呢 市场对资源配置的效率 还没有发挥出来 就是目前这个阶段 第三呢 我们的电力市场 仍然以计划调控为止 然后呢这个 作为试点呢 也还控制了一些困难 正在努力地去克服 这些方面 我们再来看巴西的 这个电力市场改革 可以说巴西的电力市场模式 非常巧妙地实现了 政府规划与市场竞争之间的融合 是一个非常独特的 巴西的混合模式 这种模式在过去的一些年 提供了非常稳定可靠的 这个实现了非常稳定可靠的运行 并且呢 现在还在做持续的优化 这样的话呢 对私人投资者的风险呢 大大的降低 新模式时速这些年来呢 我们也看得到 这个巴西的市场 逐步成为世界上最有活力 和最有投资潜力的市场 这位巴西的增长呢 经济增长奠定了 非常坚实的保障 巴西的市场模式呢 也越来越受到 很多国家 包括英国 美国 等发达国家在内 许多国家的这个学习和借鉴 那么中国 我们中国企业 投资巴西的这个电力行业 这几年呢 有了比较大的一些突破和进展 这个通过我们在这儿的这个投资经营 那么中国的企业界 学术界 还有那个政策研究部门 得以近距离的学习和研究 巴西电力行业市场化改革的经验 我们三峡集团呢 作为一个中国最大的企业能源集团 那么也正在适应中国的市场化改革 也需要呢 学习如何做好这个自由市场的受链 做好呢 这个电力交易的这些准备 这几年 我们这个巴西公司 组织了当地的 我们本地的这个电力营销的团队 还有呢 这个外部的这个顾问机构 就是巴西本地的这个机构 到中国呢 进行这个培训 讲学 提供一些这个支持 还能提供很多这种交流的机会 我们国内的这个同事反映 从中间呢 这个获益很多 所以说呢 我是觉得这个巴西的电力市场改革 给中国的电力市场改革 提供了很好的借鉴 也为中国的电力企业呢 提供了非常好的学习的环境和平台 下面呢 就是再介绍一下那个三峡巴西 三峡的投资为巴西 我们觉得带来了什么 近几年来呢 这个三峡建设和运行 大型水电站的这个最新经验 我们觉得可以为巴西所借鉴 巴西的水电站 这个投产的时间都比较早 特别是一些大型的电站 三峡手里的这几个电站 目前呢 在开始搞这个技术改造 这个呢 可以看得出来 这个因为以前的技术比较老 而我们这个中国的这个水电投资呢 都比较新 具有一些这个后发优势 使用了一些比较新的技术 这个呢 直接就拿到巴西来借鉴 我们跟伊太普的合作 我们跟巴西其他的一些电力企业的合作 其实由来已有 最早三峡工程修建的时候 伊太普的专家 曾经给我们提供了很多很好的这个资深的建议 目前伊太普这个运行的时间长了 也在搞技术改造 然后我们三峡集团的这个改造的经验 我们就拿出来 跟伊太普的工程师们做分享 这对两国的这个电力行业的这个总体的这种提升 都是非常有益处的 还有一种呢 还有一个要介绍的就是 三峡这个为巴西带来了一种 这个新的安全管理文化 大型水电站的这个安全管理文化 巴西的这个安全管理很有特点 在于人身安全的管理 你看我们巴西的这个几大价值观里面 第一个价值观就是安全 因为大家对这个生命都比较尊重 对这个工作的这个条件和环境都比较注重 那么三峡巴西作为一个本地的 本地化中国的一个企业 在这方面呢 也都是对标我们的最佳的这个行业实践 但是我们在这儿呢 还发现这个仅仅只注重人身安全 可能对这个设备安全 对这个运行安全的这个注重呢 可能还有一些中国做的比较好的地方 我们能介绍到巴西来 这个设备的故障力 在中国的这个电站 因为采用了这个新的技术 新的手段 这个电站的运行 这个可靠力更有保障 非故障停机的这种比例非常低 我们这些东西呢 也都是拿到巴西 跟我们本地的这个公司 是进行交流的 所以说目前这个效果比较好 这是这个三峡给巴西带来的一个新的 大型电站 大型电站运行的一些这个安全管理的经验 最后呢 我想来介绍就是 还有这个中国的这个科技创新 这些年其实做的也都不错 特别是这个信息技术 为电力系统的自能化发展 提供了比较坚实的技术 目前的这个大数据 云计算 物联网 还有呢 这个移动物联网等 比较先进的信息技术呢 与电力工业正在深度的融合 智能电网 电动汽车 无线充电等领域的技术呢 也正在实现这个快速的突破 我们相信呢 还有这个分布式智能 分布式智能供应系统呢 在中国也正在得到应用 三峡巴西呢 目前正在与巴西的科研机构 进行这个磋商 准备呢 形成这个合作的创架协议 创建中巴研发与创新的合作平台 这样的话呢 引进中国的研发与创新的资源和成果 能够促进巴西电力行业的这个科技进步 致力于照顾巴西的社会和人民 最后呢 就是我也要谈一谈 三峡记忆去投入巴西的空间在哪里 其实刚才呢 国家电网的厂总也都介绍过 他们也比较看重巴西的这个新的研究产业 认为呢 这里有广阔的发展空间 根据巴西的这个2017年至2026年的这个10年的这个规划 2026年的总装机 将达到2.13亿千瓦 这个水电的这个在这个电力结构中的这个比例 有65%会下降到52% 风电装机将显著的这个提升 太阳能装机也将有大幅的增长 在这种条件下呢 这个作为中国的清洁能源企业 我们觉得这里面还也有大有文章可以做 这个 它的这个道理在哪里呢 这个巴西的风电啊和水电 我们是觉得具有高度的季节 季节性的这个发电的互补性 巴西政府现在注重发展风电 这个呢可以降低这个水电的季节性 和降水量的这个不可预测性 给巴西的电力供应系统带来的这个风情 所以说呢我们也认识到这个风电 在这个巴西能源结构中的这个具有战略意义 太阳能的这个发展空间也比较大 与时间的关系我也不再说什么了 总之呢就是三峡巴西在 三峡集团在巴西这几年 我们得到了长度的发展 也觉得今后的投资和发展机会 这个空间非常广阔 谢谢大家 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 谢谢大家